Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área galera e vamos a mais um vídeo e estamos de volta no Just Cause, deixa eu abaixar o volume, que tá alto. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui galera. O impacto do seu desapontamento? Achei que você e o seu chapião queriam saber. Obrigado Sheldon. Mário, está aí? Eu ouvi, encontro você fora da cidade. Tá, então vamos lá galera. Olha que carrinho de viadinho que eu tô aqui velho. Galera, deixa eu ver aqui quais são os nossos objetivos. Quero tirar mais um aqui velho. É aqui ó, né? É onde tem a cabeça aqui ó. Colocar o marcador. Vamos de carro galera? Caralho velho, o bagulho é lá na casa do chapéu mano. Eu acho que eu vou de carro mano. Apesar hein galera, que eu posso chamar o... Ah velho! Quer ver galera? Deixa eu ver se eu acho um bagulho aqui pra mostrar pra vocês mano. Onde foi a base... Onde foi a base... Quer ver ó? Não, aqui nós não vamos arrumar nada velho. Galera, se liga velho. Deixa eu olhar aqui no mapa de novo. Não. Cara, nós estamos em outras... Nós estamos em um outro lugar aqui velho. Como assim? Por que eu saí aqui? Nós estamos em uma outra ilha velho. Nós estávamos aqui ó. Né? A última missão foi isso aqui ó. Visa Electra. Cara, tem um helicóptero aqui galera. Muito louco velho. Muito louco mesmo. Mas vamos ali. Vamos até lá. Nosso ponto de interesse ali. Eu acho que eu vou voando mesmo. Deixa eu ver se assim é mais fácil. Acho que dá pra voar muito tranquilo aqui mano. Ai ai, pega lá velho. Ai, boa. Vamos voando. Cara, eu quero pegar o helicóptero galera. Vocês não estão ligados velho. O helicóptero faz um arregaço mano. Cara, eu vou pegar um carro aqui. Eu vou pegar essa saveira aqui mano. Vou pegar essa saveira. Eu estou com preguiça de ir voando galera. Estou a fim de ir de carro mano. Então vamos de carro. Mano, o helicóptero é muito louco. Depois eu vou ver se eu pego. Vou ver se eu pego nesse episódio aqui. Nesse vídeo aqui de hoje ainda. E galera, como é que foi aí de ano novo mano. Tomara que tenha sido maravilhosamente pra vocês. Apesar que eu já fiz uma live. Só que eu esqueci de perguntar né velho. O que que a galera fez no ano novo. Opa, desculpa aí. Eita, porra. Esqueci de perguntar o que a galera fez no ano novo. Se comeu muito peru. E eu particularmente galera. Eu estou com dor de barriga. Até agora velho. Tá. Temos que vir aqui ó. Iniciar missão. Vamos ver o que que vai acontecer. Tomara que seja uma missão fácil velho. Será que está tendo muitas missões fáceis aqui não. Galera, eu estou falando um pouquinho baixo. Porque já é madrugada velho. É madrugada. Parece que está tudo normal. Mas e se... Olha velho. Eu com a fome que eu estou. O cara com um prato de comida desse aí. Porra, aí tu quer me fuder hein velho. É esse cara aí que nós temos que lutar contra ele? Será? É ele velho. 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 Rico Rodrigues voltou. Nascido do mesmo fogo que veio meu reino. Caralho! Eu não posso gritar velho. Em breve o mundo saberá da extensão do meu poder. Ele oferece uma oportunidade para demonstração. Talvez uma motivação. A cidade de Costa del Porto Queimem E quando ele vier proteger essa insignificância Matem seu amigo Cada ação deve e vai ter uma reação terrível Galera O cara é mal, velho O cara é do mal, mano, na moral Caralho, velho Tamo fodido, velho Tamo muito fodido Mano, o cara arregaçou a porra da cidade, velho Foi a primeira cidade que nós tomamos, não foi? A Costa del Porto Puta merda, galera Olha aí que merda, velho Mano, o cara é muito covarde, velho O ditador ficou da puta, cara Caralho, velho Você, você fez isso Atirando suas armas e brincando de guerra E eles queimaram as nossas casas Não dê atenção Por que você vai tomar uma água aqui, galera? Eu não tenho escolha Mas não esquecerei Os tanques são meus Vamos servir eles em uma bandeja Como assim os tanques são seus? É seu, não é meu, cara Não tem nada a ver com isso Eu tô entrando na cidade Sim, novelo, vai pagar por isso Cara, como assim, velho? Destruiu? Não destruiu, velho Vamos brincar com antes Caralho, como é que eu vou fazer isso? Ai, ai, ai Fudeu, fudeu, galera Fudeu, fudeu, fudeu Deu ruim Agora fudeu Tô sem munição Como é que eu vou destruir esses tanques, velho? E se eu tentar chegar lá perto E pegar o tanque? Ixi, acho que não dá muito certo não, velho Não dá pra pegar o tanque Eu vou morrer Dá sim, velho Ah, eita porra Eita porra, velho Tá claro que anda esse tanque pra cá Ih, deu merda, velho Eu fui abatido Eu morri e caralho, velho Vamos tentar de novo Galera, eu tenho que entender O que que eu vou fazer, velho Só isso Como eu vou destruir os tanques? Tá, esse primeiro aqui E eu tô sem munição novamente, velho Porra Porra Aí, beleza Vamos avançar pra cima dele Vamos avançar pra cima dele lá Mano, é horrível pilotar isso aqui, velho Vamos brincar com ele Vai tanque, maldito Vai tanque, maldito Igual Battlefield, velho Vai tanque, maldito Vai tanque, maldito Vai tanque, maldito O que que eu tenho que fazer aqui, velho Onde tem mais, velho? Peraí Vamos voltar de ré aqui Vamos sair desse tanque aqui Como é que sai desse tanque? Lico, estou em apuros Câmbio Estamos encurralados pelas forças do Iravel Precisamos da sua ajuda Caralho, eu tô muito concentrado aqui, velho Não tô conseguindo nem falar, velho Eita porra, velho Cheguei, cheguei pra te ajudar Mata o cara aí, velho Caralho, galera Puta que o pariu, velho Onde estão os outros? Mataram todos Esses desgraçados Temos que dar o fora daqui Deixa eu pegar as munição aqui Como é que abre o portão? Não consigo entrar Abre esse portão Estou vulnerável aqui fora Você precisa abrir esse portão De algum jeito Ah, já sei Aqui, ó Pá Filho, eu sou foda, velho Hum, velho Quase que a missão não cai No carro, velho Temos um transporte de buga esperando fora de Tirila Falta alguém? Só tire o Mario daqui Eu darei cobertura O alvo está fugindo Atacar! Droga! Reforço! Dirige! Vai, vai, vai! O barco está prosperando Caralho, galera Foderam a porra da cidade inteira, velho Olha aí Ah, é lógico que eu vou pegar uma carona, né, mano É só isso? É só meter o pé da cidade de Ara? Prepare! Eita porra Está pegando fogo, bicho Ixi, fudeu Fudeu, velho Fudeu, fudeu, fudeu Me leva, velho Caralho, que manobra foi essa, velho De novo, velho Eu fiz isso Morri, mano Não, não morri, não Morri Caralho, velho Galera, muito difícil, mano Muito difícil pra caralho Será que é tudo de novo, mano? Ah, tá, é partida aqui Beleza, tranquilo Temos um transporte de fuga esperando fora de Tirila Falta alguém? Mano, eu adoro isso aqui, velho Eu adoro destruição, mano Aqui na frente vai ter merda, que eu lembro Vamos mudar aqui, vamos deixar a metralhadora Não, vamos mudar aqui, ó Travou o jogo Vem, 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 vem Carrega, desgraça Morre, porra Morre, porra Eu vou ter que mandar bala no helicóptero, velho Tá confundido, velho Cadê? Cadê? Meu Deus, velho Carrega, carrega Tá aqui o pariu, velho Tá aqui o pariu Carrega, carrega Precisamos atrasar os reforços Câmbio Aquela base vai mandar sangres atrás de nós Não fizemos algo, Rico Caiu Esgramento Ih, tô sem granada O que eu tenho que fazer? Aquele caminhão, Rico O caminhão Você tá com os partes lá Anda, anda Eles estão ouvindo Filho da puta O tiravelo não deve mesmo gostar de nós, meu amigo Todas essas pessoas em costas de aborto Temos que fazer o tiravelo pagar por isso, Rico Peraí Onde você tá? Nós cuidamos das armas Você cuida da estrada Vamos, Rico Precisamos de volta Tô chegando Tô chegando Estou por toda parte Vou ajudar Cadê? O helicóptero Ai, meu Deus Ai, meu Deus Berg Ai, caralho Sai daí Sai daí Vai explodir Deu certo? Caralho Muito foda, velho Muito difícil, galera Puta que eu pariu, mano Não vou pular a cena Nem fudendo Quero ver O que vai acontecer aqui, mano Caralho, mano Difícil, galera Ah, missão cumprida Ah, difícil Mas rápida Bom Eu gostei Galera, se você gostou Não esquece aí Deixar seu like favorito Pra dar um apoio na divulgação Muito obrigado O apoio de todos Se vemos no próximo vídeo E falou Falou Wow Mão E aí Tchau Obrigado.